Música Fala galera, meu nome é Matheus Calca Estou aqui no meu estúdio, a MTTS E hoje eu quero mostrar pra vocês o meu kit de pratos da BFC A BFC, Brazilian Fine Symbols É uma marca brasileira de pratos em bronze B20 Desde a sua fundição, martelamento, conceito, desenvolvimento É tudo feito aqui no Brasil e é feito à mão Eu particularmente gosto de prato mais fechado, mais seco Só que eu não posso só ter um tipo de som aqui no meu estúdio Eu preciso atender todo tipo de cliente E aí que aparece a linha Dry Dark da BFC Os pontos que mais me surpreenderam é que realmente é um prato extremamente macio É um prato cortante, só que controlado Você que é baterista, você que tem estúdio Você vai se surpreender quando botar esse prato aqui na sua gravação Eu optei por adquirir um kit de tamanho básico Um Chimbal de 14, dois Crash de 17, 18 e um Ride de 20 Esse aqui é meu xodó Ele é um Ride Dry Dark de 20 Só que ele é multifunção Como assim? Ele te atende como um prato de condução ou como um prato de ataque A sua cúpula é grave, só que é extremamente definida e controlada E aí E aí Como eu falei, eu escolhi dois Crashs, um 17 e um 18, eles são bem semelhantes nas suas características. O Crash, por ser da linha Dry Dark, ele tem uma tonalidade mais médio para grave, é extremamente macio. Você sente isso na hora de tocar, você não precisa colocar muita força no prato. Eu indico esse prato para quem quer um som controlado e definido nas suas gravações. E esse aqui é o Chimbalde 14, a parte de cima e a parte de baixo. Quando fechado, o Chimbalde tem uma definição e uma clareza perfeita de nota. E quando você abre o Chimbalde, você percebe como esse prato é cortante e ao mesmo tempo é controlado. E para finalizar, junto com os pratos, eu adquiri essa linda bag da BFC para proteger os pratos, né? E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos testes que eu estou fazendo aqui no meu estúdio. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri